Fala pessoal, Renan da BNP Seguro, tudo certo? Essa semana, na verdade, na semana passada, o que eu mais recebi foi o vídeo do roubo da Zontz, da E350. E muita gente colocando, meu Deus, começaram a roubar scooter, acabou para as scooter, acabou para as Zontz. E agora, começaram a roubar essas motos, começaram a ser visadas. Eu vou passar para vocês aqui o número de motos roubadas e furtadas de janeiro a junho, até o presente momento, de 2024 em São Paulo. E vocês vão ver a quantidade de Zontz roubadas e vocês vão se surpreender. Bom, no estado de São Paulo, sempre qualquer cálculo que venha a ser feito é estado de São Paulo. Por quê? Porque ele é o maior termômetro do país, seja de compra, de venda, de seguro, de estatística de roubo. É sempre bom manter São Paulo como um padrão, porque é onde tem mais movimento, onde mais tem compra, onde mais tem seguro. E dentro disso, pessoal, nós estamos vendo que 80% das motos roubadas no país são, 80% são Honda. Honda e Yamaha, tem uma pequena parcela também, mas não chega perto do que é a Honda. Tem uma parcela aí, a segunda marca de moto com mais roubos. Hoje, nesse período, foram 7 mil motos roubadas e furtadas no estado de São Paulo, somente no estado de São Paulo. E dessas motos, surpreendam-se, apenas 4%, não é 4%, 4 motos são Zontz. 4 motos, 3 em São Paulo e 1 em Guarulhos. A gente tem acesso a isso, a hora, a data, tudo a gente tem acesso, como foi, o que aconteceu. E dentro disso, pessoal, a gente só pode chegar a uma conclusão. Fiquem tranquilos quem tem Zontz, quem tem a E350, quem tem qualquer outra moto das Zontz. Vocês não são foco de ladrão. Vocês não são foco. Essas motos não têm incidência. O seguro dessas motos é barato por conta disso. Então, não se preocupem. A gente fez algumas pesquisas sobre a X-Max, a N-Max, algumas motos assim, que têm uma incidência um pouco maior. Mas mesmo assim, está fora. Quem tem scooter, fiquem tranquilos. Foi um caso isolado. Só que daí, desse caso isolado, as pessoas fazem um auê. É o balanço geral com reportagem de 20 minutos sobre o roubo dessa moto, sabe? É um monte de youtuber falando, acabou para as Zontz, acabou para as Scooter, estão roubando Scooter. Não, pessoal, fiquem tranquilos, tranquilos, tranquilos. Não tem incidência, foi caso esporádico. É um caso, mesma coisa a gente ficar preocupado, sair na rua com medo que vai cair um raio na cabeça. É mais ou menos isso. Das 7 mil motos roubadas, somente 4, é mais ou menos isso. Fiquem tranquilos. Pode, assim, comprar as Zontz, aconselho, o seguro é barato. É barato, não é avisado, é uma moto ótima para o dia a dia. Então, assim, não tem problema. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. Se precisar de algum dado, qual moto tem maior incidência? Estou pensando em pegar essa, o seguro é mais caro. Tem, tem motos que a gente vê hoje que o seguro é caro. Tu pega o seguro da Lander, é um seguro caro. Os seguros, em geral, CG. Os seguros dessas motos mais populares é caro. Hoje em dia, em São Paulo e Rio de Janeiro, está praticamente impossível a gente conseguir fazer seguro de CG. Porque dessas 7 mil aí, eu tenho certeza que metade é CG. Entendeu? Até mais. Aí depois as outras motos da Honda. Como eu disse, Honda tem quase 80% dos roubos. Então, não se preocupem, tá pessoal? Referente ao seguro das ondas, referente a esse vídeo que saiu, aconteceu esse roubo. Sim, aconteceu. Mas é um caso esporádico. É um caso esporádico. Tá? Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. Qualquer dúvida, a gente está à total disposição. FOMENTOR 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 Organizações sem pulveridade Fomentor O granisa só se fulverá Fufu mentor Fufu mentor É que é Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor